Uma coisa, eu só vou mudar um pouco, eu quero cortar o cabelo, mas eu ouvi dizer que é terapêutico raspar a cabeça. E como ela ficou depois? Eu não sei, mas ela raspou. Você tem que brincar um pouquinho com os seus cabelos, brinca um pouco, você tem que usar um pouquinho com o arquivo dos cabelos, brinca um pouco. Eu colecionava moedas, colecionava figuras, né? O meu cabeleirinho disse pra eu tomar vitaminas que se tomam tal, tal pro seu cabelo. Ele disse que funciona, eu pensei que não. É, mas... Filho da puta! Pode passar mais filtro solar na Rolly? Claro, ele tá aí? Tá, tá sim. Não tem tal, que bom. Não que, eu nem sei qual é a vantagem. Nem eu. Você se lembra, eu exprimi limão no tal? Ah, eu lembro, claro. Eu tava duro. Você e seu tal? Duro. É, eu queria o bisboa surfista. Olha, se eu fosse você, eu abri uma indústria. Ah, dizem que óleo de borragem é bom. É mesmo? Melhor tal. Eu acho que é. Que bom. Isso é ótimo. Só me dá aqui, meu. Só me dá aqui, mano. Só me dá aqui. 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 Só me dá aqui, Playboy. É uma puta. Só me dá aqui. Só me dá aqui. Só me dá aqui. Foi unânime. Quem sou eu para negar um pedido do povo, não é? Isso, olha aqui. Alguém quer alguma coisa? Não, eu estou bem. Obrigado. Está com mais brilho? Eu não sei. Uma luz? Eu não sei. É? Nada diferente aqui? Eu não sei. Essa cerveja é ótima mesmo. Hum. 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 Folhas Natalha Para o meu outro WW favorito é uma honra trabalhar com você, atenciosamente GB Para WW, minha estrela, meu silêncio WW Quem você acha que é? Walter White, Woodrow Wilson, Willy Wonka Me pegou